Hoje é a noite dos GTI, né? Hoje é, passar sabugue em todos. Esse Polo aqui tá na maldade, não tá? Tá um pouquinho. É forjado. Forjado? Uns 350 cavalos. O que que você fez nesse up? Estágio 3? Forjado? Um up TSI contra um Opala. Pega, meu amigo. Pega pra noite. Olha lá. Pega de lugar. Olha lá. E aí, mano, tranquilo? Tudo bem? Beleza, prazer, sou o Japa. Mano, esse Polo aqui tá na maldade, não tá? Tá um pouquinho. O que que você fez nele? É um 2.0, fluxo cruzado. Uma turbininha mais ou menos. Nossa. Tá tudo forjado? É forjado. Forjado? É forjado. Vê o quanto? Uns 350 cavalos. Nossa, tá forte, hein, velho? É gostoso, é gostoso. E é difícil ver um Polo Turbo assim na rua, velho. É difícil. Ainda mais GT, né? Puta, é GT ainda. É GT. Não, Tzão. Mano, você veio pra bater tempo ou só pra você divertir? Pra divertir, mano. Pra divertir? É. Pô, da hora, mano. Boa passagem lá, velho. Valeu. Valeu. Cadete Frank Stein. Ó, tampa preta, filho. Respeita. E aí, Polinho GT 2.0, cadete, hein, mano? Um monte de cadete. E aí, mano, tranquilão? Show de bola. Prazer, sou o Japa. Prazer, Japa. Mano, o que que você fez nesse carro, velho? Estágio 2, 300 cavalos. 300 cavalos? Show de bola. Você veio pra se divertir ou pra bater tempo? Não, não me divertir. 9,5 dá pra fazer. Aqui o tempo dela melhor é 9,2. Aí vamos ver a reação, somar, vai dar pra brincar aí. Da hora, mano. Boa passagem lá, velho. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Esse, Rafa. É isso que eu gosto. O negócio agora é espetacado, hein? Nutella contra a raiz, velho. Eu sou o time Nutella, sem calma, isso é o orgulho. Acho do caralho esses carros, velho. É o Luiz, número 32. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aí, viu? Vamos ver o que acontece aí, viu? Vamos ver o que acontece aí, viu? Fala, Gatão, tudo bem? Fala aí, mano, beleza? Mano, prazer, sou o Japa. Prazer, mano. Jorge. Jorge, Jorge, você tem um Golf GTI maravilhoso, hein, mano? Ah, valeu, mano. Tamo junto. O que você fez no motor? Cara, Stage 2, padrão, remap, don't pipe, escape, filter. Da hora. Ele vem quanto, mais ou menos? 280 de roda, tá bem pouquinho, dá pra brincar um pouco. Ah, tá tesão já pra andar, né? É. Ainda mais na rua. É, então, principalmente no México, no México, no México. Se for acelerar, tem que acelerar a Interlagos, gosta de tá fazendo aqui agora. Isso, sempre. Consciência sempre. Da hora. Responsabilidade, galera. E, mano, você veio pra se divertir ou pra bater tempo? Ah, pra se divertir, mano. Pra se divertir, da hora, mano. Valeu. Vou passar de lá, velho. Valeu, valeu. Valeu. Olha esse racha, rapaziada. Golfe GTI branco, Golfe GTI preto. Eita, caceta. Eu não sei nem pra quem torcer. Esse aqui é a lanterna mais bonita, ó. Aquela roda é mais bonita. Aquele lá tem engate, não gosto não. Vai, amigão. Boa. Eita, caceta, caceta, caceta. Poxi. Poxi, fazer um riso assim. A bolinha de queijo ali. A rachinha é boa esse aí também, hein? Só que eu acho que o Barsinha leva. Poxi. Ah, o cara ia correr sem capacete, rapaziada. Pode não. O Barsinha foi embora. Bandeirão vai correr com quem agora? Não, não, não. Quando cheiro é inteiro, era o mais bonito que eu já vi na vida. Olha esse aqui que tem. Olha o na bozineira ali, ó. Na maldade, cadê? Já que vai dar pra ver. E aí, gatão, tudo bem? Beleza, tudo certo. A Brazerson Japa. Beleza, Japa. Mano, que carro é esse, velho? Esse aqui é um RS3. Tá, tem uma preparação aqui do estágio 2. Então, turbina original, motor original, né? Não é nada forjado. Ah, tem take, intercooler, downpipe. Tem switch, trabalha no álcool, né? Uma mistura de álcool e gasolina. E eu vi que o banco você mudou também, né? Mudei, porque é um banco de alumínio mais leve aí, que eu tenho do passageiro. Já veio na maldade, já. Vamos ver quanto que vira aí, né? Você veio pra bater tempo ou só pra se divertir? Ah, pra me divertir e ver também o tempo do carro. É sempre bom, né? Pra ir melhorando. Você tem de dois em quantos cabalos mesmo? Esse carro aqui veio 495 de roda. Vai em torno de uns 560, 570 de motor. Você é louco, tá pesado. Obrigado, hein, mano? Valeu, mano. Boa passagem lá, valeu. Valeu, valeu. Vamos lá, rapaziada. Primeiro racha. É uma RS3 da Armada. Já vamos começar com o que eu mais gosto. Raiz. Contra a Nutella. Então, a Nutella é o que tem ar-condicionado, tem contra-estabilidade, tem airbag, tem tudo. E eu prefiro a RS3, vamos lá. 7 e 0 esquerda, com 85, mano. E aí, padeiro, gostou, hein? E aí, o Chevette. O que é que o voo essa daí, né? Mas... Eu não entendi. Acho que o RS3 vai ter queimado. Johnny e o Bravo. Ou já tá contando a vitória pelo 9,5, porque a categoria onde vai correr é 9,5. Rapaziada, desculpa a luz, tá muito ruim aqui. Já vou melhorar a câmera só aqui. Aquela RS3. Foi até agora o carro mais rápido de pista foi a RS3. O que é que o RS3 vai ser o carro mais rápido? O que é que o RS3 vai ter que ir? O que é que o RS3 vai ter? Olha o Johnny aí, ó. O que é que é o RS3? Olha o Johnny aí, ó. Olha o Johnny aí, ó. Olha o Johnny lá. Olha o Johnny aí, ó. Eita, o Johnny Bravo. Jani, bravo na pista da esquerda, hein? Vocês viram que a S3 era de um rodeiro? Importante de giro, caralho! A Niege, uma mini piloto, vai correr contra o maré. Não sei se é o do Xande, não consigo ver daqui, acho que não. Mas e aí, alemão ou italiana? Nesse caso, apesar da Niege ser por dela, não sei se é o do Xande, não sei se é o do Xande. Rapaziada, essa corrida hoje é nove e meio, a Niege fez 9507, então ela já se classifica como eliminatória. Essa menina toca demais, segue lá no Instagram. E aí, mano, tranquilão? Prazer, eu sou o Japa. Esse aqui é um dos golpes mais bonitos que eu já vi, velho. Valeu, obrigado. Esse setup que você montou tá maravilhoso. Qual que é o seu nome? Leandro. Leandro, o que você fez nesse carro, velho? Cara, aqui é dom pipe, né? Remap, filtro, escape full de inox, 300 de rodas, estágio 2. Estágio 2, 300 de rodas? Estágio 2, é. Caramba. É mapeado na pódio, só anda na pódio. Puta, esse carro deve estar tesão aqui, mano. Tá, vamos ver, é a primeira vez que está aqui. É a primeira vez? Você viu pra se divertir, então? Ah, com certeza. Da hora, mano. Boa passagem lá, velho. Valeu, obrigado. Tinha que ser, né? Coisa feia. Haha. Olha. Um dos GTI mais bonitos que eu já vi na vida. E aí, rapaziada. Mais uma briga de Nutella e Raiz. Um GTI. Um dos GTI. Olha só, olha isso. Olha só, olha só rosas. A adesiva é, é que estou sendo. Rapaziada, vai lá embaixo e comenta. Qual vocês preferem? Os Nutella. Tipo o GTI, Audi, PM, SI. Carros que tem toda a tecnologia. Ou os Raizão mesmo. Comenta lá embaixo. Eu estou apaixonado. Será que esse cara não quer trocar o GTI no Jetta, não? Nem vê, papai. Olha, cadê todos? GSI, senão, né? Fala, mano. Tranquilão? Beleza. Prazer, velho. Sou o Japa. Mano, é uma A3 o seu carro, né? Isso, é uma A3 Sport. O que você fez nela? Cara, troquei... Fiz upgrade de turbina, de alimentação e mapa de motor e câmbio. Esse seria o Stage 3, né? Que a galera fala. Isso aí. Vem quanto, mais ou menos, de cavalo? Uns 340 de roda, 350. Puta, tá fortinho, velho. É, legal, legal. Você veio pra bater tempo ou só pra se divertir? Pra bater tempo mesmo e divertir. Ah, da hora, mano. Seus dois, um pouquinho de cada. É isso. Valeu, mano. Obrigado, velho. Boa passagem, ó. Valeu. E aí, mano. Tranquilão? Da hora. Prazer, meu nome é Japa. Velho. Que que você fez nesse up? Ah, tem estágio 3 forjado. Estágio 3? Forjado? Forjado. Nossa, tá com quantos cavalo? Tá com 8,8. Nossa, cara, velho. Mano, você veio pra se divertir ou pra bater tempo? Mano, é a primeira vez que eu venho, mano. Primeira vez? Nunca liei. Viu só se divertir, então? Só se divertir. Da hora, mano. Obrigadão, hein? Boa passagem lá. Valeu. Mano, obviamente eu não sei o que vai rolar ainda hoje, mas com certeza é um dos melhores rachas que eu já vi aqui em Interlagos. Agora vai correr um Up TSI contra um Opala. O carro mais Nutella que tem, porque os caras gostam de buê, carrinho leve, mano. Dá pra acelerar forte com boa preparação contra o Opala Raizão. Vamos ver quem que ganha, mano. Tô ansiosaço pra ver essa corrida. O que que você acha que ganha? Comenta lá embaixo antes de assistir. Oi, meu amigo. Pega da noite. Ó lá. Meu Rodrigo. É lá. Vai do borrachão, pai. 5,3,0. Desse cresce. Vamos, que racha da hora. Agora é hora. Aí é 13h30. E aí é os jovens. Caralho, lado a lado, lado a lado O bala abriu, deu O bala, caralho, o raizão ganhou Pô, que da hora, velho Seu escameco, deu veiga no up, velho Que racha bom da porra, se a gente for entrar uma furora, não tá porra Bom, e outro moranguinho Com outra especa Pessoal, a gente foi pra caramba da especa Já gravei vários vídeos com ele Inclusive esse acidente aqui, ó É da mãe dele que pilota Pô, eu assumi O voo quebrou Esse é o problema dos raiz, né A probabilidade de quebra é bem maior Ali, ó, a família Speck Pensa numa família que eu gosto, cara Gosto muito Eu sou muito de novo E a moça que tá ali É a moça que acidentou com o carro Não foi culpa dela Foi uma peça do carro quebrou Acabou derrubando óleo E, ó, a coleta tá lá quebrada Agora não vem da pista Vocês viram o Opala Deu uma rabiadinha ali Agora é a hora De um outro racha Muito bom Já foi Opala e Up Agora vai ser boleta E esse gol tá bonito Puta que me pariu, viu Olha Moranguinho vai correr Não vai buscar É nada, é nada Caralho Mano, o voo buscou, véi Meu Deus Esse foi bonito de ver Olha Eita Eita Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse cara saiu tão rápido quanto dava peça! Não tem jeito de acontecer! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Gatão! Tudo bem? Tranquilo! Prazer! Você já tava aqui? Já veio correr algumas vezes? Já, já vim! E aí? Já fez alguma maldade no golfão? Tá igual antes! O que que tem? Fala pra galera! Estágio 3 e S38 acertado na pódio! Tem 350 rodas! 350 rodas! Caralho! Hoje é a noite dos GTI, né? Hoje é! Só que eu já vi uns 4, velho! Vou passar sabugue em todos! Você veio pra se divertir ou pra bater meta? Pra bater meta! Ah, da hora! Qual é a meta mesmo? A minha meta é levar os milzão pra cá! Da hora! Vai então, mano! Boa passagem lá! Valeu! Ó lá! Pô! Nunca jogou o GTI com essas rodas, velho! Ó que a gente tinha as rodas! É, GTI! Eu acho que pra nós no Tauro não vai dar nessa não, irmão! Agora fodeu! Que isso aqui tá forte! A não ser que o voo, velho, fosse com 600kv de ronda, não dava pra buscar, mano! O voo é leve, é forte! Todo preparado pra arrancada! Todo preparado pra arrancada! Mano, não dá! Dava pro voo! Tadinho! Uno sem escada! PSGTI MK7! Esse ratinho até tá fazendo barulho, amigo! Não sei se dá pra ouvir aí! Esse é dos meus, rapaziada! Já tinha! Seu Gelli... Não sei o que tem de preparação Sabe mais a hora desse carro? Pouca gente tá preparando ele Personalizando ele, tem muito jeta bonitão No tic-toc preto de ossinho Maravilhoso E esse carro por dentro é perfeito Editor, coloca aí uns takes do carro por dentro Rapaziada, vai no comentário Opala ou boleta Ou é boiagem É boiagem Maldade, dá pra sentir o cheiro Eu não posso ir pra lá Lá no meio gravar pra vocês Porque tem risco de acidente E aí por ser tetraplégica Eu não conseguiria desviar Então eles não deixaram eu ficar lá Eu tenho que ficar aqui por segurança O pilhão deles, eu não ligo Passo Essa é da rádio, tá de OZ S3, né Pelo que eu já tinha falado Agora olha esse aerofone Perfeição de Chevette Chevette ganhando quase a do tempo Que é 9.5 categoria Belezinha, moleque Prazer, sou o Japa Mano, que golfe bonito, velho O que você fez nele? Mano, aqui eu já comprei pronto Já comprei pronto? É, estágio 3 Tem uma IS38, intercooler e remap só Caralho, deve estar tesão pra andar Tá gostosinho Vem quanto mais ou menos? 360 Nossa, deve estar tesão pra andar mesmo Tá gostoso, meu carrinho é legal Você vem pra se divertir ou pra bater tempo? Não, eu sempre venho Mas pra acertar os 9.5, né Ah, da hora, velho Tamo junto, brigadão É nóis, moleque, tamo junto Valeu Golf de novo, dessa vez trocaram de lado A outra foi o Golf Preto com o Golf Branco Agora Golf Branco com o Golf Branco E aí Então, vamos lá. Machinha saudável esse, hein? Música Olha aí quem voltou rapaziada, o jetinho fez dois, vai ter que fazer uma coleta de arrancada, se fudeu. Dessa vez o Raiz ganha com certeza. Se tivesse largado, então vamos para a próxima. Se tivesse largado, então vamos para a próxima.